Amigos automais, mudar é preciso ainda mais nesse segmento aqui, e é isso que a Chevrolet fez com a nova S10, que ganhou um novo design, manteve a geração, mas passou por boas mudanças, e é isso que você vai ver nesse vídeo aqui, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, e bora ver o que mudou na nova Chevrolet S10 2025. Começando então aqui pela dianteira, já dá para perceber que mudou bastante a cara da S10, ela ganha esse visual mais americanizado, mais inspirado nas picapes americanas, principalmente na nova Colorado, que é uma irmãzinha da S10, mas que sempre foi distinta, a gente percebe que tem essa grade nova, o logo da Chevrolet voltou a ter destaque aqui no meio, que eu gostei bastante, porque antes ficava em algumas versões pequenininho ali no canto, e aqui era escrito, né, Chevrolet por extenso, isso eu achei que ficou bacana. Nessa versão aqui, que é a High Country, a mais completa, essa grade é cromada, mas isso varia de versão para versão, por exemplo, na Z71 é em preto, na LTZ é na cor da carroceria, então depende, né. Novos faróis, os faróis não são divididos, né, em duas peças, que nem na Montana, que nem ficou na Spin também, a gente tem essa peça aqui, que é quase full LED, porque a seta não é em LED, mas eles ficaram aqui em cima mesmo, né, não ficou dividido, ali o farol de neblina em LED, esse sim, temos uma nova grade, né, uma mudança completa de grade, para-choque, e até o capô mudou, ganhou esses ressaltos aqui, que deixou a S10 com uma cara mais musculosa na frente. Eu gostei bastante, achei que ficou bem imponente essa frente, mas não foi só aqui que mudou, temos mais mudanças, principalmente lá na traseira. Bora conferir! Aqui na lateral da nova S10 foi a parte que ela menos mudou, mas temos algumas novidades, como por exemplo, novas rodas, o farol, né, que puxa um pouco para cá, e tem a gravatinha da Chevrolet, as caixas de roda, né, ficaram um pouco mais musculosas, esse novo vinco aqui também, então você percebe que teve uma mudança profunda em toda a carroceria, né, os pneus também são novos, mas isso a gente pode comentar um pouco depois, porque teve um retrabalho de pneu, um retrabalho de suspensão, novos amortecedores, a Chevrolet deu também uma mudada nessa parte estrutural da picape, vamos dizer assim, né, chassi segue igual, porque já tinha mudado bem em 2021, mas de resto, essa parte de suspensão, pneu, roda, a Chevrolet mexeu, né. O nome da versão em destaque aqui do lado, bem no estilo americanão, né, a High Country mantém esse Santo Antônio, que é muito característico dessa versão também, e aí a gente chega aqui na traseira, que passou também por algumas novidades, né, S10 nas outras estilizações não tinha passado por grandes mudanças aqui atrás, agora a gente tem uma nova lanterna bem mais avermelhada, né, com estilo mais americano também, puxando um pouco para colorado, mas a seta continua aqui embaixo, né, não é que nem picape americana, que geralmente o pisca é vermelho, tá aqui a seta dedicada, e também não é full LED, né, tem algumas lâmpadas que são halógenas ainda, embora tenha sim uma assinatura em LED. A tampa foi atualizada também, né, a gente tem agora o nome aqui da Chevrolet em relevo, e o estilo da tampa também, né, questão de chapa, de vincos, de contornos, aqui foi todo refeito, o nome da picape ali embaixo, aqui o nome da versão também. Aqui embaixo na caçamba, tudo segue como antes, continua a mesma capacidade que está aqui embaixo, continua tendo uma tonelada de capacidade, né, para ela poder ter o motor diesel, e o motor também mudou, então vamos lá, porque eu preciso falar mais alguns detalhes desse motor, que a Chevrolet deu um bom retrabalho nele, e que merece destaque. Então tá aqui o novo motor da Chevrolet S10, que mudou, mas não mudou, né, ainda é um 2.8 turbo diesel, na essência é o mesmo propulsor, mas a Chevrolet fez tantas alterações que ela considera uma nova geração desse motor, são 39 mudanças em relação ao motor da linha 2024. Ele continua sendo um 2.8 turbo diesel, mas agora com 4 cilindros em linha, mas agora ele entrega 207 cv e 52 kg de torque, então 7 cv a mais e 1 kg força metro a mais do que no motor da linha 2024. A Chevrolet também promete que esse motor ficou mais econômico, entrega um 0 a 100 melhor, então assim, ele tem toda uma nova, um novo gerenciamento, esse motor tem inteligência artificial, que ajuda nessa parte de gerenciamento do motor, são boas mudanças, infelizmente hoje a gente não vai poder conhecer todas essas mudanças na prática, porque a gente só vai dar uma voltinha curta com ela, mas em breve faremos um test drive mais longo com a nova S10, e aí sim, vamos poder saber como é que é na prática esse motor. Mas, se aqui fora teve bastante mudança, mudança, lá dentro também teve muitas mudanças importantes e que a S10 estava precisando, que finalmente chegou, e que a gente merece destacar também. Então, bora lá para o interior. Aqui por dentro, sim, tivemos uma grande mudança, uma grande evolução, que eu particularmente gostei bastante, acho que a S10 estava merecendo esse banho de loja por dentro, e achei que ficou de muito bom gosto as mudanças que a Chevrolet fez, né? Se vocês repararem, a gente tem um novo painel aqui, por completo, né? Totalmente novo, atualizado, com visual bem mais moderno do que a gente tinha até a linha 2024. O uso de apliques, né? Macios, sensíveis ao toque, né? O soft touch, que o pessoal tanto gosta hoje em dia, e que faz sentido numa picape que custa o que a S10 custa, né? A High Country supera os R$ 300 mil, né? Todos os preços detalhados estão aqui embaixo, né? A gente ainda não teve o preço de todas as versões da S10, a Chevrolet ainda está fazendo um pouquinho de mistério, só que o próprio configurador da Chevrolet já entregou os preços, né? Então, no site lá em automaistv.com.br, a gente tem várias matérias falando dos preços e equipamentos, falando também da pré-venda dessa picape, porque sim, ela já está em pré-venda, você já pode encomendar a sua Chevrolet S10 2025, mas antes de encomendá-la, eu acho que é bom você conferir esse vídeo até o final, para ver tudo o que mudou, e também para ver lá o nosso passeio off-road, que a gente vai fazer para comprovar as destrezas no fora de estrada dessa picape. Mas voltando aqui, dá para perceber, né? Além do painel, a grande central multimídia, né? O sistema MyLink de 11 polegadas, assim como na Spin, né? E assim como na Spin, também a gente tem aqui o painel de instrumentos digital de 8 polegadas, né? Eu vou pisar aqui para ligar, porque se vocês repararem, temos partida por botão, que era algo que não estava presente na S10. E isso também eu achei que foi uma grande evolução, achei que fez muito bem para a picape ter ganhado, porque é assim, é uma picape nesse valor e que tem um certo prestígio. Quem compra uma High Country, a pessoa quer esse tipo de equipamento, ela faz questão. Então, é bem-vindo, não é só perfumaria, né? A gente sabe que o público pede esse tipo de... exige, né? Esse tipo de equipamento numa picape topo de linha atualmente, né? Então, essas são as principais mudanças aqui. O MyLink, painel de instrumentos digital. O sistema de ar-condicionado, se vocês repararem, continua o mesmo, né? Mas, aqui na Recalter, a gente tem ar-condicionado digital de uma zona só, mas, ao menos, é um ar digital. O seletor de marcha, o seletor do 4x4, melhor dizendo, que antes ficava aqui no painel, ele foi deslocado aqui para o lado. Então, assim, continua 4x4, como vocês viram lá fora também. A alavanca de câmbio foi atualizada e não só a alavanca. O câmbio dessa picape foi mudado, né? Nas versões automáticas, agora ela tem 8 marchas. É o mesmo câmbio usado na Chevrolet Colorado, mas teve uma adaptação, né? Ele foi calibrado especialmente pensando no motor da S10 brasileira. Então, não é só uma adaptação, um plug and play do câmbio americano para cá. Não, ele foi também adaptado, foi testado, para que tenha o melhor desempenho possível. Outro bom equipamento aqui que a S10 ganhou, que também faz parte aí das exigências do público, é o carregamento por indução para os celulares. Então, agora você pode deixar aqui o seu celular, que ele vai carregar sem fios. O que combina muito com a central multimídia, porque essa central tem espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, né? Outra coisa que mudou também, o OnStar segue presente com as suas funções e tudo mais, mas a Chevrolet promete mais integração, mais conectividade ainda com essa picape. Bom, já falei bastante com ela aqui parada. Vamos lá fora, vocês vão reparar que o interior é um pouquinho diferente, porque lá eu vou andar na Z71, que é a versão abaixo dessa daqui, vamos dizer assim. Então, vamos lá fora, dar uma voltinha nela, ver como é que ela se sai nessa pista off-road que tem aqui, que não é muito grande, mas que dá para ter um gostinho de como é andar na nova Chevrolet S10. Vamos lá! Bom, agora aqui a bordo da nova S10. Se eu não colocar no drive, não vai. A gente está aqui numa pistinha off-road, para conhecer algumas características dela. Já começa aqui com um teste de inclinação, que dá um medinho, mas a picape foi preparada para isso. Ainda não vai ser um teste completo que a gente vai fazer, mas dá para ter uma noção de alguns recursos, que nem aqui que a gente vai fazer uma parada, para sentir o controle de partida em rampa dela. Então, parei aqui, está bem íngreme, mas não posso nem pisar muito, senão ela derrapa, ela patina, porque tem bastante torque, temos 52 quilos. Aqui está bom para fazer? Beleza! Estou acompanhado aqui do nosso amigo... Júnior! Júnior! Que está dando as dicas aqui dos sistemas. Agora a gente vai testar o controle de descida, né? Tirei totalmente o pé do freio, e ela se mantém fazendo numa boa, controlando a descida da picape. É uma descida bem íngreme, e mesmo assim o sistema funciona bem. Aqui a gente tem uma saídinha mais complicada, tem que abrir bem, senão ela não vira, e aí já vamos testar de novo a inclinação agora do meu lado, e num ângulo ainda mais forte do que lá no começo, né Júnior? Exatamente! Isso aí! Se eu estiver falando uma bobagem, pode me corrigir. Tudo bem, até agora. Maravilha! É bom a gente ter esse contato com a picape, nesse tipo de situação, porque nem sempre a gente consegue testar uma caminhonete dessa, ver esses recursos na prática, né? Então aqui a gente consegue ver todos os dispositivos funcionando, né? E se vocês perceberem, estou com o cinto vermelho, porque essa daqui é uma Z71. Lá dentro eu filmei a High Country, mas aqui a gente está na Z71, que tem essa pegada mais esportiva, e combina mais até com essa pista, né? Vamos lá! Pode ir que dá! Aqui é apertadinho, mas vai! Agora a gente vai naquele caixa de ovos, né? Que dá pra ver bem a suspensão, e a Chevrolet fez uma mudança bem séria, né? Na questão de suspensão, de amortecedor da S10. Então, esse tipo de obstáculo aqui é bom pra gente conseguir perceber essas características do carro, né? É uma pena que a gente não vai poder dar uma volta maior, eu queria poder fazer um test drive longo, porque nessas primeiras impressões dá pra sentir que, assim, ela aparenta estar mais confortável ainda, mas é isso, um gostinho que a gente teve da nova S10. Eu vou parar aqui rapidinho, porque ela estava na 4x4 com reduzida, e aí a gente precisa colocar no neutro, puxar todo aqui, pra voltar no 4x2, porque aqui é um trechinho de cimento, de asfalto, né? Então não precisa de toda essa tração. Mas muito legal essa pequena volta, eu acho que aí pela câmera deu pra ver que a picape mexeu bastante, mas se manteve dentro de todos os parâmetros, que é o que a gente espera de uma caminhonete como a S10. Então fica aí um gostinho de quero mais, pra gente dar uma volta maior numa outra oportunidade. Júnior, brigadão, viu? Sem problema, meu querido. Obrigado. Isso aí, vamos lá pra frente da picape, que eu ainda tenho umas considerações finais para fazer. Então essa aqui é a nova Chevrolet S10 2025, nesse primeiro contato que a gente teve com a picape, né? Ainda não deu pra andar tanto com ela, mas já dá pra perceber as mudanças no visual, no interior e em equipamentos. Quer saber todos os detalhes, preços, versões e tudo mais? Passa lá em automaisetv.com.br, também siga-nos em todas as redes sociais que estão aparecendo por aqui. não se esqueça que toda segunda-feira às 18 horas nós temos o podcast Auto Mais ao vivo aqui no YouTube. Acompanhe também pra você ficar sempre bem informado, já começar a semana bem informado e siga-nos aqui também no YouTube. Curta, compartilhe, mande esse vídeo para todos os seus amigos e deixe aqui embaixo. Afinal, você gostou da nova S10? O que você acha que ela mais mudou? Teria uma S10? Ou você está de olho nas concorrentes? Deixe aqui nos comentários e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais! Tchau!